Oi gente, eu sou o Jardim e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e galera dessa vez que eu zinguei pra vocês mais um vídeo de Minecraft Atividade E gente, hoje eu já queria pedir pra você já deixar o like aí no vídeo que é muito importante Se você for novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo da série Lembrando que tá saindo dois vídeos todos os dias aqui no canal, então fiquem sempre ligados aí, fechou? Aproveita também e segue nas minhas redes sociais que vocês vão ficar ligados por tudo que acontece na minha vida E vamos saber também quando sai vídeo, porque às vezes o YouTube não notifica, beleza gente? Então galera, o que eu vou fazer nesse episódio? Ah, antes de tudo eu queria falar pra vocês que eu faço live todos os dias da SteamCraft E eu vou começar a fazer live até da série lá, então vai lá assistir que vai ser da hora, fechou? Então o link da SteamCraft é na descrição, vai lá me seguir e é nóis, tá ok? Bom gente, no último episódio, a Adriana e o Mão tá aqui ó No último episódio a gente fez um item na OP que a gente conseguiu fazer esse local aqui, né? E aqui tem muito minério, tá? Tem muito minério mesmo que eu tô pegando aos poucos Porque mano, é muito minério e sério, é muita coisa mesmo e depois eu vou me pegar isso tudo aqui Mas no último, eu tava minerando e ver se tem mais troll bloc, tá? Que pra quem não sabe, isso aqui saem umas formigas troll E como o Adriano tá aqui no server e eu entrei no server e falei Oi a ele, se liga meu irmão, eu me respeito, fica na tona, não tá trabalhando meu vídeo, eu saio do server Beleza, né? Aí o que eu vou fazer? Eu falo, Adriano, eu posso dar tempo em você? Eu tenho um presente pra te dar Vou dar, vou falar com ele, hein, tá? Vou andar aqui no chat, só eu subir ali Pra mim poder chegar e falar pra ele e tal Vou falar com Adriano E aí, Adriano, beleza, mano? Vou trollar o Adriano nesse vídeo, galera Então vamos deixar seu like aí no vídeo que é muito importante E mano, vamos que vamos Eu espero que ele não fique com raiva Deixa eu falar Adriano Posso dar TP? Tenho presente pra você Vamos ver Bora ver se ele vai responder, galera Vamos ver se a Adriano vai responder pra mim Claro que não, irmão É jogo, vim andando Não sei onde você tá Nossa Nossa Pô, mano, Adriano O Adriano É item bom Outra live Eu vou lá, mano Eu queria dar TP nele Ele não quer deixar ele, ó Ele tá fazendo Eu não tô nem comida, mano Pra ir Tá, tá, peraí Deixa eu ver É, realmente Eu não tô nem comida Eu queria me matar É uma coisa boa Que eu queria fazer Eu vou lá Eu vou dar TP nele Dane-se Eu não vou dar tempo Ele vai ficar Posso Sim Ah, mano Eu queria muito trolar ele, gente Eu queria também encontrar saída daqui Que eu não sei onde é que eu tô Eu literalmente Espera aí Ok Tá, beleza Deixa eles lá Deixa eu fazer alguma coisa Ele e o mão Tá, eu vou subir Eu queria literalmente encontrar o lugar que eu tô Deixa eu ver se eu a minha fome baixa Porque eu tô perdidaço aqui Eu tô perdido, galera Eu me perdi aqui nesse bagulho de minerar E eu tô ferradaço E minha meta, gente, nesse vídeo É continuar a minha casa lá em cima Muita gente tava comentando em relação à vida lá dos youtubers Que eu poderia estar chegando Da spawnporn na sua base Ué, já tem Já tem, ué Por que der spawnporn na minha base? Por que der spawnporn na minha base? Eu tô com medo Agora Agora vamos parar pra pensar Será que ele quer me trollar? E aí, galera E aí, galera E agora eu perdi até o local lá Onde tem um monte de minério meu Boa Mas se eu encontrar minha base Eu encontro o bagulho Beleza Tá, eu quero encontrar só a minha base Tá, peraí Deixa eu ver Eu juro Eu quero encontrar aquele local lá Porque eu quero O que eu tava pensando em fazer, galera E naquele lugar Mano Eu juro, literalmente Eu perdi minha base Entra o discórdia Hum Vamos lá Vou entrar com eles aqui Eu tô no meio da gravação aqui Eu também tô gravando, mano Eu tô gravando um vídeo Meio que especial Peraí, então Você vai negar meu presente? O que que tu tem de presente aí, meu irmão? Ah, mano Eu tenho um item tipo assim Que é meio difícil de achar Você quer? Não sei Ó, é uma esmeralda Você quer? Ah, mano Você tá de sacanagem Essa daí a gente já tem Já tem É sério, mano É esmeralda Fala Não é formiga, não É porque eu consigo pegar a portalgan Ah, tá Então dá uma esmeralda aí Por que que tá em bloco essa esmeralda aí? É porque eu peguei na portalgan, pô Mas eu não consigo quebrar E agora? Quer a picareta? Mano aí Putz, eu não tenho picareta de iron aqui, mano Tá tudo lá no meu... É, eu também não tenho aqui Eu não tenho base ainda Tá, ó Também não tenho aqui Pega aí pra você, ó Outro presente, pô Vendo? Eu tô humilde hoje Vocês tem comida pra mim, dá? Ô, moço, tem comida pra mim? Tem, tem Toma aqui, ó Tem bacon aqui também Opa, mano Valeu, mano Vocês são legais Tem um pão aí Toma, leva aí Vocês são o melhor canal do mundo, sabia? Tá bom, era só isso? Só, meu irmão? É, mano Você não vai pegar meu presente, mano Não, não tem como pegar Eu te dei Ai, não, Adriano Só vou ser vazio Ah, mas eu tô com preguiça De fazer uma crafting table, mano Eu tenho crafting table Então bota aí Aqui, ó Olha, eu acho que ele tá querendo trollar a gente Isso aqui é um agulho termal Não é não, mano Juro Ó, vou fazer até a fornalha pra você Não é, mano? O cara tá sendo muito legal, mano Aí, eu botei carvão Ah, mano Eu tenho um monte de minério aqui, ó Tem até urânio, mano Se você quiser fazer aquela espada alpesona lá Se quiser o do... Não, eu não quero não, meu amigo Não quero não Muito obrigado A gente tá jogando o jogo real Gente, você tá vendo Ô, mão Ó, mão Isso tá sendo agressivo comigo Você tá vendo Eu tô aqui na humildade Tendo dar um presente pra vocês Pra ajudar vocês Vocês estão fazendo isso comigo Nossa, tá bom Ô, Jotinha, vem cá Vem cá Oi, mano O mão é legal Não, ao contrário de você Tô, tô vendo O que que tem aí? Madeira É, então É a sua cara de madeira De pau Querendo fazer a gente quebrar isso aí Vai lá Quebra você, então Ué Por que que ele se matou? Ai Que que é o nome? Eu fui burro Novidade Adriano, você é burro Eu fui burro Eu tentei Eu tentei Dar barra kill pro Jotinha Aí, ó É Dá barra kill aí Fica aí com ela Falou Viu? Olha lá Olha lá Tchau, Adriano Tchau, mano O cara quer trollar a gente no nosso vídeo, mano Eu acho que Se não eles vão destruir um monte de coisa Fica aí com elas todinhas Do jeito que elas são chatas Pra ficar matando Toda de vocês Tá bom, meu irmão Então vaza agora que eu não quero mais saber de tu não Tu acha que os lote é bobo Para Tchau Liderável Tchau, gente Ai, irmão Tchau Boa mão Boa mão É isso aí Tchau Vocês viram, gente? Eu fui lá Mó amigão deles Eles me mataram Vocês tão vendo, né? Como são as pessoas hoje em dia Deu até esmeroda pra eles Bom Deu pra dar uma meio controladinha neles Mas agora vamos voltar pro nosso foco Que eu dei até presente pra eles Os caras agressivos, galera Vocês tão vendo, né? É, galera São os amigos de hoje em dia Só vai lá Mó humilde Pra dar presente pra eles E tal Os caras vão me matar Deu fazer o que? Tá Vamos lá, galera O que é que eu quero? Que era o meu foco Agora Minha próxima missão aqui Deu uma controladinha lá neles Tranquilo Mais a minha ultimate sword Tá Putz Eu preciso de seis desse Seis não Nove Que eu já tenho quatro Então tem mais alguns aqui Beleza É, já vai dar pra gente poder fazer A nossa ultimate sword Uma parte, né? Porque a outra parte A gente precisa de Titânio Titânio não tenho ainda Titânio nuggets Tá, né? O titânio normal Eu preciso encontrar E provavelmente Posso ter Que tenha lá na minha Lá embaixo, tá? Mas Eu não vou Não vou lá atrás disso Eu vou deixar esses aqui no forno Tá, ok? Eu vou colocar o Laimon Vou guardar esses itens aqui Vou pegar todas essas pedras Que eu tenho aqui Porque eu quero voltar A construir minha casa lá Tá? Em relação ao O que eu tava falando Que o Stux E o Casio A Jota Eu tô fazendo a base lá E vocês comentaram Pra mim ir pra base deles Pra mim não ficar sem base E tal Então, pessoal Eu tô pensando ainda Se eu vou lá pra base deles Vocês podem comentar Se vocês querem que eu vá pra lá Por quê, Jotinho? Porque Eu não sei se o Pedro Vai pra lá também Ou não sei se o Pedro Também vai fazer uma base Eu não sei se eles vão fazer Meio que uma base Cara, que vai fazer sua base Meio que que passa Não sei, tá? Não sei se o Pedro Vai fazer base também Porque o Pedro Eu tinha comentado Que queria fazer uma base também Tinha falado no discórdio comigo Então Eu tô na dúvida Eu vou pra Se o Pedro vai fazer Se o Pedro Eu vou fazer uma base Vocês querem que eu vá pra base Do Pedro Pra vida do Pedro Lá Ou pra vida do Cásio Caso forem bases diferentes Comentem aí Eu tô pensando em falar com o Cásio Depois Caso vocês queiram Que eu ir pra vida do Cásio Caso vocês queiram Ir pra vida do Cásio Caso, caso Caso, caso 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 vocês queiram Que eu vá pra lá Então Se vocês quiserem Vocês falam Nossa, tá nevando aqui Tem um bloco futuro Tá Aí vocês comentem Se vocês querem que eu vá pra lá Ou se vocês querem que eu vá lá Pra Pra outro local Fechou Pra Praia do Pedro Ou sei lá Eu faço a minha própria vida E faço o meu time Não sei, mano Vocês comentem aí Tá ok E outra coisa Aí por isso que eu não tô pensando Em um tipo de concurso Mê Mano Sai Cara E OP Isso aqui Meu amigo Boa Aí batamos Caraca Mano Regaçou minha vida Aqui agora Mê Tá Então Eu quero Tipo assim Minha casa Tô pensando Que se eu continuar Fazendo ela Aqui agora Ou eu posso Deixar Tipo Parar de construir Ela aqui E focar Na minha base Lá embaixo da terra Que é o que eu tô pensando Em fazer Porque acho que aqui Vai ficar meio que Sei lá Tá Caso eu não for pra alguma Vila Porque a vila é ali Então aqui Eu posso Sei lá Fazer alguma Outra construção Então eu não vou Destruir isso aqui Vou deixar Caso eu Queira fazer Outra construção Eu faço Por aqui Tá gente Então Vou fazer o seguinte Vou voltar lá Pra minha Pra minha base Lá pra baixo Deixa eu só Tampar aqui Porque o Adriano Tá no serve Eu tenho medo dele Você vai que ele Queira me matar Aqui É mano Adriano é louco Tá agressivo Fui lá Mó humilde Tentar trovar ele Mas Sua amiguinha nele Pra infernizar Então Eu tentei né gente Beleza né Mas beleza Vamos lá Vamos descer isso aqui Ó Vamos lá Vamos chegar lá Na nossa base Por que galera Porque eu quero Tentar fazer Minha base secreta Ao invés de ser ali Onde eu tô fazendo Onde tá meus itens agora Que é aqui Olha só Ao invés de ser aqui Eu pegar E deixar aqui Com um disfarce E aqui pra baixo Olha só Vindo pra cá Que a gente fez lá Aquela parada Tipo muito labirinto Aqui por baixo E aqui ó Cadê Vamos encontrar aqui Naquele lugar Que eu abri aquele buracão Sem minha base Porque Eu acho que seria uma coisa da hora Porque ela tá muito escondida Aqui pra baixo Literalmente Até eu tava perdido Aqui Então tipo assim Né Né Olha só Aqui É aqui Eu não lembro Será por aqui Tá É aqui sim Olha só E aqui tem muito minério Muito itenzinho Pra me pegar ainda Tá Então tipo assim Eu vou pegar todos esses itens aqui Da minerada em off Pra não ficar chato também Ficar pegando só minérios em vídeo E aqui Tipo eu começar a fazer Minha casa escondida Dorme aí Jotinha Nossa Nossa mano Temos cama aqui já Beleza Deixa eu Deixa eu só voltar Ok Deixa eu dar barraquilho aqui Pra me voltar pra base Que eu vou até finalizar meu vídeo também Pra me poder chegar Eu vou Vou tentar dormir Né Não tá indo mano Eu tô lá Aí Pronto Vai E bora que bora Né gente Então basicamente isso Eu vou fazer Meio que minha casa Embaixo da terra Minha casa escondida Ali Tá Aqui eu vou deixar meio que uma basezinha Tipo Disfarçada E aí Caso eu vou pra vila lá Eu pego E vou E vou Acabo que tipo assim Chego lá Na vila E faço minha casa lá E deixo meus itens mais OPs Minhas coisas mais OPs aqui Porque Tem muita gente que quer Vai querer roubar meus itens Caso eu tenha muito item OPs Então Esse meio que é uma segurança Pra mim Fechou Já temos aqui Nossa Pera aí Só uma dúvida mesmo Ah Eu preciso de um só Então Um eu já voltei Um aqui Eu já voltei Boa Já temos um Galera Já estamos dando início A nossa Ultimate Sword Vou minerar aí Depois pra me pegar Outro item E no próximo episódio Eu já finalizo ela Fechou Mas gente Esse foi o vídeo Foi uma tentativa de trollagem Aí Com Adriano e com o Mão Espero que vocês tenham curtido Aí se vocês quiserem Que eu trolle mais eles Mano Comenta aí Fechou Eu comento outros participantes Pra me trollar aqui também Na série Que eu acho que vai ficar na hora E é isso Era aquele abraço Valeu Falou E eu fui E eu fui E eu fui